Fala como se você é fone é fone mais fisico bem aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaa why are you running? oi 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 a bola mano 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 chequea xequea nao xx O meu pai vai vir, vir, vir. Não vai vir. É, mas agora ele vai vir. Jesus. Mamma não vai virar. A gente mora a dar uma cabeça! A gente mora a dar uma cabeça! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Aqui vamos lá! Que eu posso fazer! Vamos lá! Vamos lá! Perceboçando Quem é você quer? Quem é você é fome? Não, quem é você? Eu sou fome, porque você tem uma matemática Você tem uma matemática, você tem uma matemática Você tem uma matemática, você tem uma matemática Você tem outra matemática Se você me enviar mais a matemática Se você faz isso, você vai ficar um dia E você quer que você passe? Ai, ele está bom cá O que está? Conta! Não vai ficar com a palma de gel. Vamos lá, vamos lá. 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 Conta! Vamos lá. Conta!